Estou aqui com o Grão-Mestre Cobb Lichtenstein, presidente da Federação Sul-Americana de Gramagá, introdutor da arte na América Latina. Mestre, mais um congresso, um evento especial aqui também que eu queria falar é a formatura dos novos instrutores, né? A 14ª turma, eu que me formei na 5ª turma em 2005, muito tempo se passou, e o pessoal sempre pergunta no canal o que eu preciso para ser um instrutor, e eu queria que o senhor falasse qual é o nosso diferencial da federação, o que leva de tempo, de dedicação, de treinamento para uma pessoa que começa a treinar vir a se formar um instrutor da Federação Sul-Americana de Gramagá. Esse é exatamente o segredo, o que você acabou de falar no final. Nossos instrutores são aqueles alunos que começaram a treinar, sem intenção nenhuma, queríamos saber por que se defender, viver melhor. Destacaram, viraram monitores. Destacaram mais, e aí daqui a pouco eu explico o resto. E se não alguém que viu um Krav Maga, uma profissão. Você falou, você fez a 5ª turma em 2005, passaram 13 anos para conseguir formar mais 9 turmas. É exatamente o nosso referencial. A gente seleciona com muita rigidez os candidatos, a gente faz curso de 400 horas, eliminatório, são dos melhores, dos melhores monitores, que são os melhores, dos melhores de nossos alunos. A gente faz curso eliminatório como objetivo de eliminar quanto mais a gente pode. No final do curso, provas, conclusão, mais monografia como objetivo novamente para reprovar, para poder no final chegar, para ter sua nata. São os melhores, dos melhores, viram instrutores. Assim, eu posso olhar nos olhos de qualquer mãe brasileira, ou qualquer mãe no mundo, e falar para ela, minha senhora, você tem o melhor instrutor do Krav Maga que seu filho pode ter. Não à toa a gente considerados a marca oficial do Krav Maga. A gente tem tradição, tem qualidade, tem seriedade, tem tudo que uma marca, que alguém que procura uma marca, procura para ter a garantia, para ter a segurança que o que ele recebe mesmo é isso que ele mesmo quer, que isso mesmo a propósito que por ele ele chegou. E para isso que vai acontecer, a gente tem que formar nossos instrutores com muito, muito rigidez. Que é isso que a gente faz. Legenda Adriana Zanotto Vocês decidiram treinar e fazer aula? Por que nós somos a marca oficial do Krav Maga? Não por que nós somos uma marca registrada no Instituto RPI. porque não temos condição, não temos qualidade, não temos seriedade, não temos sobrevisão, não temos dois milhões de instrutores que fazem com os melhores alunos e vocês viram o resultado. Seu Sérgio Guerrero está aqui porque vocês sabem que vocês têm uma garantia que ele vai ter um instrutor capacitado que vai ensinar o aluno que ele tem que aprender e quando ele vai ser na rua. Se um dia vai precisar, ele vai voltar para casa. E se nunca ele vai precisar, todo dia, ele vai ser um homem, mulher, melhor. Senhoras e senhores, na verdade, esse ano é a maior turma que a gente já forma em toda a história da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Pumados, novos instrutores da décima quarta turma de instrutores da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Os 67 formados são pessoas que ano de 2008 a toda dedicavam 25 horas por dia. Todo dia que acordava no dia 1 ou 1, etc. Para poder chegar para o momento de estar aqui agora. Põe-me para eles. Eles, aqueles que vão fazer referência gigante na vida desse país, na vida desse continente no futuro. Não me não dúvida que milhares, dezenas de milhares de pessoas ainda vai mudar a sua vida. por causa da sua vida. Eu gosto de chamar meus instrutores de milhares. Eles são os milhares. Eles vão ficar para sempre na memória daqueles que fizeram diferença na vida deles. E seus amigos. sempre o pessoal pergunta lá no nosso canal por que não tem vídeos de passo a passo ensinando e tal. E eu sempre falo não tem e nunca vai ter. Eu queria que o senhor explicasse que muita gente acha que é capaz de aprender uma defesa pessoal vendo um vídeo no YouTube. E a gente sabe que a realidade para a gente que treina já é difícil. fato que você não aprende com vídeo. Se isso foi tão fácil não existiam mais faculdades. Também aquelas faculdades que a longa distância que chamam que você aprende em casa via computador diabo toda essa parte não funciona via filme. E você tem também mais provas e outras aulas obrigatórias que são presenciais. O segredo em defesa pessoal é reagir na rua. não é aprender fazer bonito na frente da televisão. O fator real da rua é diferente. E para isso você tem que ter um instrutor que vai fazer você chegar para superar seus limites. Só a superação pessoal através de muito treinamento vai gerar para você autoconfiança que vai um dia levar para você ter a capacidade de enfrentar a realidade na rua. Ficando na frente da televisão aprendendo no YouTube você vai fazer movimentos bonitos vai fazer isso isso outro você nunca vai estar pronto para reagir em fator real. Não há menor dúvida você pode até sobreviver em fator real não fazendo o que você aprendeu no YouTube fazendo qualquer coisa e fazer outro fugir mas não porque a técnica funcionou. É se a gente leva que nossos alunos são alunos leigos temos praticar de artes marciais temos faixas pretas mas a maior parte dos nossos alunos são alunos leigos pessoas normais né pessoa normal que a gente tem que dar para eles de A até Z para ele conseguir chegar na rua seguro com medo todo mundo tem medo mas conseguir fazer e voltar para casa para isso isso aí em YouTube só serve para ilustrar para ver a título de curiosidade exatamente ou seja você que está perdendo seu tempo vendo vídeo no YouTube vai para a academia vem suar a camisa junto com a gente você vai aprender muito mais vai aumentar suas chances de sobreviver na rua tem boas que não tem como chegar em barato vocês não imaginam o que eles estão acontecendo e eles também não imaginam de verdade o que é 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 eu conheço o pobre pelas valiosas lições que com grande excelência tem nos guiado e fazemos parte da família pela barra nosso muito obrigado a gente hoje vai apresentar as mulheres com a atenção descarada muita garra tanta perseverança a gente estamos aqui pela primeira dedicação e nos transmitir conhecimento e coragem para enfrentar obstáculos não importando sua dimensão os ensinamentos colaboraram para que a força nos galã de nossos seguintes seguidos muito obrigado a nós de novo e são atores de todos nós venha a ser o próprio nosso foco esse próprio legado que é para o resto da vida tá vendo espero que tenha gostado desse vídeo deixa aqui nos comentários se você tem alguma sugestão de vídeo que você queira ver envolvendo defesa pessoal Krav Maga aqui no lado R e inscreva-se no canal porque aqui você já sabe que tem tiro porrada e vlog tchau até a próxima Tchau